Música Salve galera, Douglas Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo Não, não Last Day não, cara Errou! Salve galera, Douglas Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui o vídeo para vocês aí Guerra de Camp, beleza? Caçadores aí contra a Camp Fênix, né mano? Que tem bastante gente forte Eu estava gravando, foi agora de tarde isso daqui A gente foi aqui pegar as caixas, os caras já estavam esperando a gente aqui na base Eu não queria nem deixar a galera ir farmar, né galera? É, o pessoal aí tem a fama, né mano? De ser bem chato mesmo nesses caras aí, ó Beleza? Então olha aí, o Corne, mano Pera que o Corne de Corne pra caramba, velho Eu fui matar o Corne Não, ele morreu, 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 morreu Aí o bonitinho manso aqui, que eu vou chamar ele de bonitinho Quase morreu também Aí veio o outro ali, salvou ele, né galera? E foi trágico Beleza? Agora aqui é a segunda etapa, galera Tá tudo aqui, ó Eu peguei a motoca aqui, mas tá todo mundo ali, ó Agora vai ter a vingança Beleza? Agora é a vingança, galera Tá todo mundo ali, né? Todos os restantes que estavam ali morreram Ficou só o bonitinho manso aqui, ó Já foi de base também, né galera? Já era Inover pra você aí, certo? E vamos lá, ó A galera aí da Camp Ou falando nisso, na descrição aí, ó Vai ter o link para o grupo do WhatsApp Se você joga um DAW, qualquer servidor, qualquer campo aí também Pode estar entrando aí Pra interagir e mandar os seus vídeos aí, beleza? Tem a parceria aí também com a desenvolvedora do jogo Quando tiver novidades aí Vai trazer cupom, surteiros e tudo mais aí, beleza? Se o jogo for pra frente, né? Porque tem bastante Tem pouca gente aí, né mano? Sempre os mesmos aí nos mapas, né galera? Então vamos lá Continuar aqui E caçadores, né ó Nome da Camp aí, ó É só entrar no grupo também Falar com o Joas aí, ó O Jonas É o líder aí da Camp Tá, galera? Beleza? Vamos continuar ali Que agora a gente vai Pegar o Área C Né? Aqui na Ilha Rádiação São várias áreas aí Que a gente precisa estar É, ó Tá vendo? Aparece uma São três, né? Uma na C Ai, dele, né galera? Vamos lá Esse carro é um monstro também, né velho? Olha aí, ó A casinha ficou pra trás, né Que a galera Beleza? Ele nem viu, mano A casinha ficou pra trás Eu também nem vi Depois que eu fui Caramba, o player É que, mano É que eu vou falar uma coisa pra você Você assistindo Na hora que eu tava editando Nossa, ei Tiro pra caramba Agora começa a brincadeira, né Ó Essa daqui eu acho que ela nem voltou mais Tá, que a galera Beleza? Essa daqui eu nem Nem vi mais Deve ter pegado lá o outro A outra caixa Lá é porque o negócio é o seguinte A galera curte um PVP aqui, né mano O esquema daqui Você ir nas caixas No drop Vai lá Tá vendo a contagem ali, ó Vai nas caixas Protege o local aí, né E espera o drop Pegou o drop Já era Não tem, né Acabou Se a pessoa vir matar aqui Não vai adiantar nada Já pegou o drop, né Mas aí o pessoal Fica fazendo o PVP E hoje foi monstro Olha aí, ó A galera toda aqui, ó Eu acho que era um inimigo ali O inimigo eu deixei ele passar batido Esse que é bom Esse que é bom Esse que é bom da gente assistir Depois aí, né Na hora Nossa, o calor Que beleza? Olha lá É... O bonitinho manso, né Esse aí eu não vou dar nome Pra ele não, né Ele é o bonitinho manso É o... O choradeiro do chat Ah não, esse daqui não O choradeiro ele vai aparecer depois Tá, que beleza? Mano Ó, esse Eu acho que é o... O... O pornei de novo, né Pornei, ó Pornei, beleza? Ah, tá não, hein, mano Vê na... Nos lugares aí, tá Aqui, ó Aqui se tiver acontecendo isso Pode matar, né Que tal Mas pelo menos matar Ele fica com raiva, não Matei mesmo Tá, que tal E eu gosto de corno Tá, então Olha lá Olha aí, que tal Aí eu não... Eu não vi que tinha uma ali em cima Tá vendo, ó Aí eu fui ali Tá aqui o flash A estratégia foi até boa Eu falei, ó Revi uma casquinha Me cura Ela me cura E já era A gente mata ele Mas eu não vi O carinha ali em cima E... Que ideia, né Que tal E aí o que aconteceu, né É... E volta Ainda bem que os caras Não... Não... Não destrói a motoca, né, mano Tem o pessoal que... Não vou... Não vou falar que eu já fiz isso, não, tá É... Atira na moto aí Pra destruir Tá vendo, ó O campo ali, ó Campo C Tá, ó Aí, aí, aí Ah... Eita, nossa Eu já vi aqui, ó Um tanto... Mano, pra você ver Assistindo Na hora já foi a adrenalina Quer dizer, assistindo Já tá na... Ô, ô, ô O palo Voltou O calo Olha esse Tava no... Eu até vim pra cá, galera Que eu tinha... Olha, tem hora que trava Mano, esses baratos do PC Tá vendo? Eu tenho que... E colocar a setinha do mouse Às vezes Esse negócio aí Eu tenho que... Acostumar com isso daí Tá, cara Ó, tá vendo? Olha, tira pra cara Beleza Ó, o bonitinho manso aí É, o bonitinho manso, né Sabe o que é o bonitinho manso, galera? Só pra contar a história aí Ó, o Corne O Corne ali Quase foi de base, hein Nossa, apareceu um ali Eu nem deve ter ido, né? Não, ele não foi, não Ele ainda viu aqui Matou um, ó Se eu não me engano Eu mosqueiro Apertou ele pra lá Eu fiquei aqui Sei lá Olha lá Ele passou por mim Matou Matou o carinha ali Cadê? Tá mirando pra onde? Olha ali, o carinha ali Matou o Clark É, ó E olha lá, tá vendo? É o Corne Pronto, ele morreu Aí morreu Morreu, morreu Tem mais um ali Opa Morreu, vai morrer também Esse aqui não voltou mais Esse aqui não voltou mais Não sei o que ele tava querendo fazer aqui, tá? Porque a gente já capturou Aí a caixa, tá vendo? Aí essa caixa aqui Ó lá Os caras tentando acertar a gente Tá vendo, ó Ó lá Me acertou Foi pro cantinho ali Tá? Acertou a A Anny também, ó O escudo de lá embaixo É a arma de cureio Fiquei aqui esperando Beleza, ó Então já capturou a área É, só conseguimos capturar essa, né? As outras áreas aí Ele, ó lá Capturou, né? O Adam Camp É, capturou um Um local aí Eles queriam pegar mais uma, né? Cadê? Da Fênix aí, ó Só que não conseguiram É, pegar este daqui não, tá? Então aqui vai pegando as caixas, ó Eu peguei até módulos aí, tá? Muita coisa interessante aí Beleza? Ó, aqui a caixa é pouca Sai Certo E agora vamos para a próxima etapa Aqui foi concluído, né? Com sucesso aí, tá? Ó lá Ó o carro vindo lá embaixo Tô vendo Eu vi esse carro aí Era inimigo, tá? Eu poderia ter evitado Eu vou e atiro No 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 Meu pai do céu Ó Cê tá vendo? Ele tava bem aqui, ó Ó lá Aí ele foi Estacionou o carro Olha ele ali, ó Vindo ali Cantoneira, ó Sacou o negócio Eu nem tinha um E é o Ele veio do Ele queria matar mesmo, cara Cê deu? Tipo E É o famoso PVP Mas depois não voltou mais não, né? Viu que morreu pra caramba Falou não volta mais não Não viu mais ele, né, cara? Depois dessa daqui, ó Acho que ele morreu aqui Não voltou mais Falou não, tá? Já capturaram Tá cheio de gente, né, cara? Pera aí Olha Aqui eu quase fui de base, hein? Beleza? Já corri pra cá É que eu acho que ele tava se preocupando ali com outras Ó Já pronto, beleza? Vou capturar a caixa aí E tranquilos, né? Cara Ó Ó Pera aí Viu de novo, hein? É ele mesmo, tá? Ele mesmo O cara tá Mas morreu, né? Mas morreu Morreu Deu tempo de se curar aí Não matou ninguém, né? Aparentemente aí Não matou ninguém Mas ninguém ali também, né? Essa aí Então essa Ó Coisa ali Aqui já era Não tem mais nada É, ó Ali também É isso Um tanto de gente Caçadores Aí, galera Campo completamente brasileiro O finalzinho aí, né? O choro O choro é sempre muito bem-vindo Eu morri pra caramba aqui, tá? Galera Tinha um Tinha um cara aqui Que ele focou em mim O Jean É que eu não gravei Eles marcaram Onde eu tava nascendo, galera E todo mundo foi embora Esse Jean aqui, ó Esse aqui foi chatinho de matar, viu? Beleza? Mas como Ó Falhou o áudio Que eu tentei consertar Mas não Ficou meio que atrasado o áudio, ó Beleza? Eu matei ele na faca, cara Ele ficou com raiva, eu acho, ó Toma Aí ele Ele marcou Eu pensei que eu tava gravando Eu ia colocar no vídeo, tá, mano? Beleza? Mas a gente fala aí Como é que foi, tá? É... O check, quando você morre Tem um localzinho Que você spawna Beleza? E tava... Eles descolaram Veio... Acho que seis Seis pessoas Eu e a casinha ali Eles... É... Não deixava Nascer, tá, galera? Aí eu falei que eu tava começando a gravar O bonitinho Do... Do Jean Fui embora, tá? Não consegui gravar ele Ó, consegui gravar só esses dois bonitinhos aqui, ó Beleza? Tava marcando o checkpoint da gente, ó Beleza? Morreu que nem papel Esse daqui era o... Esse é o que mais fala, ó Morreu Esse daí bateu de frente, tadinho Ó lá Tá vendo? Era de agradecer ele indo embora aí, ó Ó lá Beleza? Esse daí foi o que mais morreu O que mais falou do chat Entendeu? Não era nem coelho Eu não tava nem falando com o... Com ele ali, ó Tava com o outro lá Que tava... Entendeu? Eles começaram a falar do chat Eu falei Ih, olha só Beleza? Ela nem responde, né? Era que a casinha foi respondeu Então a treta de hoje aí, tá? Caçadores versus Fênix Pelo menos conseguimos aí Coletar as caixas Beleza? E agora vamos esperar aí O próximo, né? Vai ter de noite aí também É... Ilha de novo Tem sempre, né? Beleza? E esses caras Eles são... Eles são espertos, galera Que eles se juntam As campos aí, né? Por exemplo Os caras não conseguem Bater de frente, mano Né? Por exemplo Caçadores aí, ó Canto brasileiro aí Desde o começo, né? Beleza? Forte aí Com um monte de gente Os caras não conseguem Bater de frente, não Os caras tudo fortes lá Tudo morrendo, tá, galera? Beleza? Aí... Se junta com as outras campos Tem mais duas ali Aí fica as três Aí é embaçado, tá? Beleza? Então deixa o likezão aí Tamo junto Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON